Os anos atrás, ela hoje está diferente, já não parece então mais Com aquela pequenininha que segue o espaço dos pais Veja o conteúdo cartaz, a querida de Pedrão Pedrão hoje não se encontra aqui nessa diversão E é uma grande saudade que segue o meu coração A Nádia deixou Pedrão hoje dormindo sozinho Enquanto Pedrão dorme sozinho lá no seu ninho Ela curte atitico cantando aqui com o marinho A Nádia com todo carinho a ela ninguém condena É honesta, é educada, é essa distinta morena Que vem pra nossa cantiga e para o nosso lado acena Ela é uma bela pequena que sabe nos contemplar Certo que Pedrão deixou a vida e ficou sozinho lá Só que mandou seu menino para ali policiar Dada é espetacular, ficou bem perto de mim Esse é lá de serraria e cantiga não acho ruim E agradar a nosso cantão hoje é o nosso enfim Com alegria sem fim aqui eu hoje me dou fé Andei sobrinha junto do Dandamá e as filhas de Pelé E da simpática Zezinha, filhão por as que eu tenho fé E da simpática Zezinha, filhão por as que eu tenho fé Nada é bom pra ter de fé, pagou o nosso repente Agradecia a moreno destino e inteligente Poesia e simples improvisos que arranco da minha mente Simone está contente, entendendo em nossa escala Ela toda sorridente nos ouvindo nessa sala E Alex, seu companheiro, veio direto buscar Cada uma mulher na sala ouvindo nosso repente Simbó de outras mulheres, cada uma inteligente E os que eu entregaram ao santo talvez que traga pra gente Alex é inteligente, já não perde um só minuto Veio buscar na simone Risando no chão e churro Isso é pra garantir seu verdadeiro produto Eu, Alex, escanto nesse verdadeiro meio Pois é aquele caleiro que chegou sem arrodeio Pra assistir de pertinho Improviso neste mês A nossa viola toca com a turma em companhia Representando o Nordeste no mundo da cantilha Uma prateia sadia que a tua mão tem alvoroço Quem aqui se faz presente Tem do mais velho ao mais moço É mesmo que a gente entrar no Nordeste de carne e oz Quando eu era jovem moço Há muitos anos atrás Das filhas que aqui estão Ouvindo o que a gente faz Também ao som da viola Também ao som da viola Eu alegrei os seus pais Quem eu avistei rapaz E hoje mais velho eu vejo Mas de cantar para todos É esse o meu desejo Apresentar muitas faixas No cinema sertanejo Eu olho na frente Vejo nosso Valdésio Justino É filho do velho Chico Exímio nordestino Caboclo da minha terra Que eu conheci menino Esse aí quase menino Conheci antigamente Mas hoje estou feliz E ele na minha frente Ouvindo o baião do Pinho E desfrutando Do repete Chico também com a gente Esse é brasileiro forte Esse aí quando o moleque Jumento foi seu transporte Nas terras de Vera Cruz No Rio Grande do Norte Esse aí ainda é forte Viaja com liberdade Ainda lembrando a terra e o seu sítio Ou a cidade Guardando seu coração Um cunhado de salvagem Matilha Matilha é uma autoridade Que sempre se encontra aqui Perante O qual é um Potiguar Que está na terra distante Que nasceu e foi criado O mochão que nasceu Brilhante Matilhas tão importante Tão calmo Tão digno e forte Admirado dos vestes da cantiga e nosso esporte É o filho verdadeiro do Rio Grande do Norte Do Rio Grande do Norte, velho berço salineiro Veio ele da zona oeste, velho berço sobraceiro De Elis é o ventania e nosso versílio pinheiro Do Rio Grande do Norte, velho berço salineiro É daquela região Aonde eu fiz cantoria com Zé e com Sibião E ainda tenho a saudade guardada em meu coração Matheus do velho chão guarda em eterna lembrança Dos versos improvisados de Antônio Nunes de França Quem era o Frank Sinatra que ele põe em seu peão É daquela terra nossa que o Felipe Camarão E da grande Nilza floresta lá daquela região O Rio Grande do Norte, seu berço de posição Já se vir em outro irmão quem está aqui presente Tá ao lado das mulheres porque é inteligente Para provar que ainda ama na nossa velha cimente Se vir indo é tão decente Abraça quem lhe entretém Foi novo e devido a carga dos anos que longe vem O tempo pinta a metade dos cabelos que ele tem Neném que é de longe vem e hoje com a gente está Ela que me traz saudade daquelas bandas de lá Neném que ali está e que aí foi esposa pra vida Pra mim ela ainda é jovem não está envelhecida Pode completar cem anos vai ser neném toda vida Ela é velha conhecida, alma bela e tão divina Irmã de bel e de negra, cada uma era menina Filha de seu civilino, neném de nossa doutrina Neném é pessoa fina igual ela que eu domino Ainda sente saudade de um esposo se virindo É pai que é o qual cumpriu da vida um bom destino É filha de seu civilino, gente que a gente adora Pois tinha duas irmãs naqueles dias de outrora Foram as pernas mais bonitas que eu vi até agora Eu sei que ela tem hora e a sua presença trai No lugar onde chega, no ambiente que vai E seu coração ainda sente muita saudade do pai Eu fui amigo do pai e de suas irmãs também Porém, com dona Glorinha, neném criou-se além Mas pertence uma família que todos queremos ver Essa plateia de bem e sabe quem está presente Admirando a Marinho, repentista competente A todos que estão sentados admirando o repete Simone também com a gente hoje se sente à vontade Ela é filha de Gilberto de quem eu sinto saudade Um grande representante lá de Solane a cidade Obrigada Sem nome tem qualidade tão cheia de alegria Sabe admirar, repete os sonhos que a gente cria Traçando o verso por dentro do céu da filosofia Galego, outra simpatia, quem hoje está com a gente Companheira do Antônio, animador de repente Eu não sei por qual motivo o Antônio não está presente Agora você esqueça disso San Gizaus Raimundo Em torno a minúsculap! San Gizaus Raimundo Em torno a minúsculap! Bom dia! Esse era muito ruim de tudo isso Ahora eu pensei que não fuja saída Matias pede que a gente faz desafio em Mourão Matias inteligente é um verdadeiro irmão Só que aí há um defeito onde o artista perfeito Briga como um caravão Cante bem Sebastião e creio seu nome é Marinho Cante bem Sebastião e creio seu nome é Marinho Não vim lhe fazer carinho, vim garantir meus papéis Você é poeta fraco, só dá pra ser pujaçado Os filhos dos coronários Eu vou pesar nos seus pés e vou me deixar machucado Eu vou tirar os laureis que tem lhe acompanhado Você luta e não me aguenta Porque tem silva jumenta que eu sempre andei me escanchado Você é tão atrasado que hoje a fé causa tanto Você está arrebentado sem ter coragem nem plano Você é pequenininho entre os mundos de Marinho e as terras de Canhão Eu vou acabar com você pra me ver bagunçar sua aldeia Vou me expulsar Hoje eu vou dar meu tombo e fazer ferida em seu homo e vou me lascar na perna Eu vou perder a correia do meu tombo e fazer ferida em seu homo e levar de êxodo Mas isso não adianta Ainda lembra aquela casa onde eu nasci Onde vivi com meus manos e meus pais Desconseio que mamãe eu recebi Papai ali me ajudou até demais Era amarela que é da casa, ainda me lembro Quando chegava até cedo, papai renovava a vela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Tive vontade de me deixar o meu torno Ainda sou de conhecer o meu país Papai choroso, eu me sou a terra e santo Que sendo Deus, faça você ser feliz Tomei a bênção aos meus pais e abracei Meus irmãos depois, porém, debruçado na janela Tomei o rumo de uma terra diferente Nunca mais vi minha gente na nossa casa amarela As vezes penso em voltar ao meu lugar Para morar no mesmo canto onde morei Tenho a saudade me pedindo pra ficar Naquela terra onde nasci e me criei Na mesma casa em morar não posso mais Meus irmãos e os meus pais Não são mais os donos dela Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Vizinho a casa amarela Naquela casa em morar não posso mais Meus irmãos e os meus irmãos e os meus pais Meus irmãos e os meus pais Não são mais os donos dela Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Vizinho a casa amarela Vizinho a casa amarela Vira e ti